Eu vivi o golpe ainda criança e me tornei logo na juventude militante da luta contra a ditadura militar. E participei muito da resistência na década de 70. Foi uma necessidade, foi um golpe sanguinário, um golpe civil militar e que tolheu todas as liberdades das pessoas nesse país. Com coisas extremas como prisões, torturas, desaparecimentos, exílios, perdas de emprego. Foi um transtorno para a boa parcela da população brasileira, particularmente aquela parcela que tinha uma visão democrática, que se engajava em movimentos democráticos. Então isso foi o golpe. Com a resistência nós fizemos várias conquistas, a conquista da anistia, depois a gente conquistou a constituinte, derrubamos a ditadura em 85, conquistamos a constituinte e vem uma série de pequenas conquistas que hoje já se avolumam mais na construção desse novo projeto governamental que temos hoje no Brasil. Olha, a mulher participou muito. Tem um destaque para a mulher. Primeiro que a mulher foi também vítima do golpe porque ela também foi presa, ela também foi torturada, a mulher foi estrupada em prisões. Isso era uma característica da tortura com as mulheres. Mas foram as mulheres no Brasil que iniciaram o movimento de resistência para localizar os presos, para tirar os presos das cadeias, foram as mulheres. Foi o movimento feminino pela anistia. Em 1975, sob a liderança da doutora Terezinha Zerbini, que tinha um marido, um general caçado, o general Zerbini, ela organizou no Brasil inteiro um movimento de mulheres. E essas mulheres conseguiram romper o cerco aos poucos para visitar presos, para botar a boca no mundo de que estava tendo prisões no Brasil. E esse movimento foi crescendo e gerou um movimento maior depois, que foram os comitês brasileiros pela anistia, que lutaram, nós não juntamos todos aqueles que éramos contra os arbítrios. E em 1978 a gente conquistou a anistia, com dificuldades, anistia ainda para torturadores, mas a gente conseguiu conquistar, os exilados voltaram. Em 1979, os presos saíram das prisões e a vida começou a se rearrumar e até hoje se rearruma, porque as consequências, as sequelas ainda são muito grandes. Aqui nós temos personalidades como Valdipires, como Chico Pinto e muitos outros que sofreram horrivelmente o golpe. O movimento estudantil acabou, as perseguições começaram no interior, até hoje eu vi no jornal, no interior da Bahia, muitas ações do golpe. As ações armaram, ocuparam as ruas, tomaram o poder e na época o governador Lomanto Júnior aderiu. Mas foram muitos, muita gente teve que fugir daqui, teve que ir para a clandestinidade, teve que viver outras vidas. O impacto aqui foi tão grande quanto em qualquer outro lugar. O Brasil é um país, né, é um país de uma origem, de uma formação histórica muito autoritária. O Brasil, ele foi ocupado pelos portugueses, naquela concepção, naquela época, todo mundo conhece, de ser explorado. E para isso, eles não hesitaram em utilizar a escravidão indígena e, particularmente, a escravidão africana. Trezentos anos de escravidão. Então, essa nossa democracia sempre foi muito complicada. E sempre existiram dois polos, o polo da opressão e o polo da resistência. O povo brasileiro sempre resistiu. Muitas lutas, muitas batalhas, muitas coisas aconteceram aqui na Bahia. Revolta dos Búzios, em Pernambuco, Revolução Praieira, Balaiada no Maranhão. Enfim, muitas lutas aconteceram. E a escravidão, nós fomos conseguindo derrubar aos poucos, mas ainda tem todas as sequelas dela. A discriminação, as dificuldades dos negros de se situarem na sociedade ainda são muito grandes, né. E essa democracia, ela está em construção. Com o golpe, ela foi completamente tolhida. E hoje é preciso, nós temos uma democracia, nós temos uma presidente eleita, mas nós temos que construir essa democracia ainda melhor. Nós temos ainda uma cultura de polícia, de repressão muito autoritária. Antes do golpe, durante o golpe, continuamos até hoje. Então, precisamos aperfeiçoar nossa democracia.